Revivirá, revivirá De joelhos oremos Querido bom Deus, obrigado Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui na sua Santa Casa Que esse culto, um culto de gratidão por tudo que temos recebido dos nossos alimentos, dos nossos amigos, que o Senhor possa estar com cada um de nós Abençoa essa programação de hoje, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém Boa noite irmãos Apesar do tempo, né, choveu bastante hoje Mas a nossa igreja tá bonita, né Já cumprimentou os amigos? É hora Quem não cumprimentou os nossos amigos, pode cumprimentá-los, dar um abraço Quem trouxe o seu amigo, né Quem não cumprimentou os nossos amigos, pode cumprimentá-los, dar um abraço Quem não cumprimentou os nossos amigos, pode cumprimentá-los, dar um abraço Agora sim, né Todo mundo recebeu uma boa noite, um abraço Assim que devemos ser, amigos e irmãos, né Irmãos, hoje pela manhã, até a tia falou que eu acordei muito cedo Mas eu tava fazendo a minha parte espiritual E depois eu tava vendo o zap do grupo da igreja E a Marisa, acho que foi que postou uma mensagem muito bonita Aí eu pensei, nossa, que mensagem linda, né E eu pensei em fazer um painel Baseado, me inspirando naquela mensagem Quantos já se programaram pra viajar esse ano? Alguns, né Eu não vou viajar E quantos já se programaram pra usar um branco na virada do ano? O Pedrinho, meu amigo lá Vai usar branco E quantos sabem o que simboliza o branco? A paz Tá aqui no nosso painel O amarelo Dinheiro, né O vermelho Amor Amor E o verde Esperança Então, nós temos, assim, algumas superstições, né Cada cor simboliza alguma coisa Alguns usam, outros não usam Eu não sei se quem usa fica rico Se tem paz o ano todo Mas eu gostei muito da mensagem E eu quero ler pra vocês Eu sei que quem é do grupo já leu Mas eu quero ler também pros nossos amigos Dizer que nós estamos muito felizes com vocês aqui Que vocês possam sair daqui Cheio das bênçãos de Deus E sejam muito bem-vindos Então tá escrito assim, ó Na mensagem Se usar branco atraísse paz Nenhum médico ficaria em depressão Se usar amarelo atraísse dinheiro O pessoal do correio estava rico Se usar vermelho Se usar vermelho resolvesse a vida amorosa Nenhum bombeiro se divorciaria Não adianta passar a virada de ano de branco E passar o resto do ano nas trevas O ano novo que se aproxima Não terá nada de novo Se nós não tivermos atitudes nova Que em 2016 possamos ser melhores pais Melhores maridos Melhores esposas Melhores mães Melhores filhos E principalmente melhores cristãos Que em 2016 não venhamos a repetir os erros de 2015 Que em 2016 possamos abraçar mais Elogiar mais E agradecer mais Que em 2016 Jesus possa ser o centro Mais no centro Que em 2016 a graça e as misericórdias do Senhor Nos acompanhe Eu achei essa mensagem muito bonita E aí eu vim aqui na igreja E fiquei pensando, né Gostamos de um pinheirinho bonito Gostamos dos presentes Mas o nosso foco, irmãos Tem que estar no presente maior O centro da nossa atenção tem que ser a cruz Esse é o grande presente O criador do mundo que se fez menino Nasceu simples Cresceu simples Viveu simples E morreu a pior morte Por mim E por você Principalmente por você também Querido amigo que está aqui Não esqueça que A cruz simboliza Tudo na nossa vida O vermelho sim Tem que simbolizar muito na nossa vida Mas o vermelho O sangue que Jesus derramou lá na cruz Por mim E por você Irmãos E amigos também, né Nós fizemos um trabalho A igreja do Sítio Cercado Fez um trabalho muito bonito Eu quero chamar Lilian, Aline, Jajá E nós queremos agradecer A cada um que contribuiu Para esse trabalho E eu estava fazendo uma lista aqui E eu estava vendo assim Não ficou nenhum ministério Da igreja A nossa igreja Amigo visitante Ela é dividida em ministérios E cada ministério faz um trabalho específico Mas nesse trabalho Nessa campanha De Natal Todos os ministérios Da igreja Se envolveram E foi um trabalho Muito bonito E ele só foi bonito E grande Porque cada um contribuiu Fez a sua parte E nós gostaríamos agora De chamar Os representantes Eu quero pedir desculpa Para a igreja Não podemos chamar todos Mas eu quero chamar Os representantes Que estará representando você Também da igreja Eu quero começar Com a Asa Gostaria de chamar A Tia Para representar A equipe da Asa Do departamento Do departamento Os Ansel O Jack Sandro Do clube dos aventureiros Aline Dos esbravadores A Sandra Dos diáconos Irmão Manuel Batista A escola subatina A Celina Pode ser o Manuel Do J.A. Então O Jolando O Jolando está Aqui O Jolando O Ministério Da Criança Eu Se tiver alguma Diaconisa Que a irmã Neiva Acho que não está A Vanilde Então A Zilda Departamento Da Família A Delice Da Recepção Ministério Da Internet Pode ser O Suclodo Puder vir aqui A frente Representando O Vinícius Suclodo Alguma pessoa Da Recepção Se puder Vir Da Recepção Qualquer um Mãe O irmão Manuel Que já está aqui Também da Mordomia E o Jefferson Das Publicações Não veio Então o irmão Jair Dos adolescentes Se tiver alguns Adolescentes Que trabalhou Que puder Vir aqui Que estava Nos supermercados O João Ival Do Ministério Pessoal A Zilda Já está aqui A Marlene Da Tesouraria E a secretária Da Igreja Leoni Não está Mas o Jaco Sandro Representa ela Para nós E a terceira idade A Vani Fran também Apresentando Geração 48 E nós Nós O Ministério Da Mulher Quero pedir licença Para a Igreja O Ministério Da Mulher E a Geração 48 Já está Né Demir Não teria conseguido Fazer o trabalho Sem a ajuda De vocês Então nós Queremos Ler um texto Para agradecer A vocês E para agradecer A você Você é igreja Que trabalhou Que teve mulheres Irmã Delayde Irmã Delayde Vem aqui Irmã Delayde Eu convidei ela Ela falou Eu não gosto Nina Irmã Delayde Eu também não gosto Então vamos nós duas Juntos E ela foi lá No horário do almoço Irmãos Ficou comigo lá Obrigada Irmã Delayde Representando as pessoas Mais de idade Da nossa igreja Né Irmã Delayde Ela é do grupo Da terceira idade Irmãos A forma que ela Trabalhou lá Eu contei para todo mundo Fiquei encantada Então assim Não tem idade Para trabalhar para Deus É uma pena que nós Vem aqui Luísa É uma pena Que nós não temos Os aventureiros aqui Os pequenos foram Os demais idades foram E todos contribuíram Vai ali Então assim É um trabalho bonito Um trabalho que foi realizado Para você Querido amigo Que toda essa igreja Participou Pensando em vocês E nós não temos Como agradecer Mas nós queremos Ler um texto A Lina vai ler um texto Para agradecer vocês Pelo trabalho feito Licença igreja A Lina me pediu Para que eu Escrevesse algumas Palavras para vocês E eu fiquei pensando O que eu vivi Estando na porta Dos supermercados Né Fazendo esse trabalho E eu tenho certeza Que o que eu vou ler Para vocês É o que vocês Também viveram Fazendo esse trabalho E hoje Quando a Lina Estava falando Eu falo assim A gente prepara Uma coisa Para estar aqui Eu tenho certeza Que o Admir E preparou E preparou alguma coisa Para falar Mas não fomos nós Porque parece Que cada coisa Vai se encaixando E eu tenho certeza Que essa É uma mensagem Que vem também Do coração de Deus Para cada um de nós Sobre gratidão Vivemos hoje Em um mundo Consumista Que a cada dia Torna as coisas Que temos Sem valor Tudo estraga fácil Vai para o lixo Fácil Quantas vezes Muitos de nós Pensamos Que o que temos Parece tão pouco Porque é isso Que a mídia prega Pois deixamos Na verdade De ter o coração Grato a Deus E nos tornamos Reclamões Muitas vezes Ingratos Pelas dádivas Que o Senhor Nos concede A cada dia Como o pão Que nos falta Que não nos falta A família O trabalho Os amigos E Deus Mas neste fim de ano Tivemos o privilégio De sermos escolhidos Por Deus Não simplesmente Para doarmos O que nos sobra De repente Para alguém desafortunado Como o mundo Pode pensar Mas vocês Mas nós Fomos escolhidos Por Deus Para olhar Para as coisas Mais simples Na vida E perceber Que a vida Não é feita De coisas Mas de pessoas Fomos escolhidos Por Deus Para que pudéssemos Talvez Abrir mão De uma hora Ou duas Do nosso dia E prestar atenção Nas pessoas Pois talvez A mesma pessoa Que doou um quilo De alimento Em uma porta De supermercado Pode ser aquela Que mais estivesse Precisando Não do alimento Mas do amor De um pouco De Deus 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 escolheu A cada um De nós Para que este Fim de ano Fossemos roupas Fossemos alimentos Fossemos brinquedos Mas fossemos esperança Luz E amor Quantas pessoas Podem ter olhado Para você Na porta do supermercado A tarde E doado um quilo De alimento Simplesmente Pelo fato De verem você Algo que o mundo Não está acostumado A receber gratuitamente A atenção Você Foi escolhido Por Deus Neste fim de ano Para ser A face De Jesus Estendendo a mão Ao próximo Mas independente De tudo Que você foi Ou fez Doando o seu tempo Na causa Do mutirão De Natal O que realmente Fica É o que levamos Embora hoje Ao finalizarmos Este projeto O sorriso Das pessoas sinceras Que doaram Com alegria A lágrima De cada família Que recebeu Com o coração grato Cada presente Cada alimento Que chegou Em um momento Onde a vida Não foi tão justa Levamos também O nó na garganta Que embarga a voz Quando uma criança Recebe um brinquedo Que talvez Foi o único Que ganhou Num mundo desigual Nós pudemos Neste ano Ser a divisão Mas não a divisão Que marginaliza Ou que discrimina Mas aquela que ajuda Que iguala Pois naquele momento Nós descobrimos Que somos todos iguais Coloquemos neste momento A nossa gratidão a Deus Porque neste fim de ano Num mundo que prega A igualdade Mas vive a injustiça Que prega A sustentabilidade Mas que vive um Natal De luzes Apenas para quem Pode pagar Nós pudemos ser A face de Jesus Para um mundo Que vive realmente Sem luz Sinta-se grato E diga Junto comigo Neste momento Obrigado Senhor E eu quero ler Mais um texto bíblico Que está em 1 Coríntios 15 9 e 10 Paulo falando Porque eu sou o menor Dos apóstolos Que mesmo Que mesmo Não sou digno De ser chamado apóstolo Pois persegui A igreja de Deus Mas pela graça de Deus Sou o que sou E a sua graça Que me foi concedida Não se tornou vã Antes trabalhei Muito mais Do que todos eles Todavia não eu Mas a graça De Deus comigo Quando nós Trabalhamos Para Deus Não somos Não é o nosso esforço Não é a Eu fui lá E consegui Vocês foram lá E conseguimos Nós conseguimos Porque Fomos escolhidos E somos gratos Pela graça de Deus E a graça de Deus É tudo para nós Irmão Luiz O senhor que também Trabalhou Nossa ancião O senhor vem Fazer uma oração Para nós E não esquecer Da parceria Que a gente tem Com o Elo E o Stau São amigos Nosso E Que Deus possa Também estar Abençoando Essas pessoas Que Sempre tem Nos ajudado Vamos irmãos Colocarmos todos Em pé Para orarmos Nosso querido Deus e amado Pai Nós Quem sabe Na nossa Medida Que pudermos Que nós Fomos escolhidos Para fazer Esse trabalho A nossa gratidão Porque São seus braços Estendidos Através de nós Para poder ajudar As pessoas Amém Pai querido Talvez Nós Nós Somos as pessoas Mais privilegiadas Agradecidos Por nos dar A oportunidade De fazer Esse trabalho Porque Vemos Pessoas Necessitadas Sendo socorridas Porque Essas pessoas Como diz A tua Palavra Quando Nós Não fizeste A uma Dessas Pessoas É para o Senhor Que nós Estamos Fazendo Porque São Teus Filhos E nós Te pedimos Pai querido Como foi Falado Aqui Neste Mundo Que talvez Nós Achamos Que é Um mundo De injustiça Onde É jogado O alimento Fora De um lado E um outro Lado As pessoas Perecem Por falta De alimento Sabemos Que a falha Não é tua Porque o Senhor Nos dá O alimento Mas que o Senhor Nos dê Um coração Generoso Para que possamos Socorrer Aquelas pessoas E toca Na vida Daquelas pessoas Que tem Para que eles Também possam Sentir Esse desejo E aqui Nós colocamos A igreja Do Cid Cercado Que fez Esse trabalho A nossa Gratidão Por cada um Deles Que desempenhou Esse papel Que nós Possamos Sempre estar Unidos Fazendo Esse trabalho Pai querido Pedimos Uma benção Em favor Do Da direção Do Estal E do Elo O Senhor Pode estar Abençoando Essas pessoas Em nome De Jesus Amém Obrigada Obrigada Gente Que Deus Continue Usando A cada um Irmãos Nós temos Um vídeo Nós tivemos Problema Com a internet Hoje E o vídeo Não Não ficou Muito Como nós Queríamos Mas mesmo Assim Nós queremos Passá-lo Porque ele Está mostrando O trabalho Que foi Feito Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Não somos nada sozinho, mas somos muito juntos E por isso conseguimos fazer o trabalho Obrigada a todos Boa noite amigos Que bom que essa igreja está repleta Cheia de amigos Eu queria saber de onde todos vocês vieram Mas não tem como eu perguntar pra vocês Mas o que importa é que vocês estão aqui Tenho certeza que vocês têm Algo a oferecer ao nosso Deus E o que nós temos a oferecer ao nosso Deus Sempre é o nosso coração Independente da condição Que está a sua vida O seu coração você oferece a Deus E Deus é capaz de transformar o seu coração Em o meu coração Que bom que vocês estão aqui na casa de Deus Sabe que eu Eu andei pesquisando e descobri que Que um grande pregador Ele Ele quis enfatizar A nossa condição De De gratidão e de bênção Divina casa de Deus E aí nessa pesquisa Eu descobri Que na comparação dele Ele fez uma comparação com o dinheiro Esse grande pregador Ele prega prosperidade Porém nós pregamos solidariedade Nós pregamos amor fraternal Nós pregamos esperança Nós pregamos paz E esse grande pregador Ele tirou algumas notas do bolso Eu vou tirar algumas notas do meu bolso aqui Para ilustrar para vocês Mas eu vou dizer para vocês Que ele usou a nota de Amigo, presta atenção aí Ele usou a nota de Dois reais De cinco reais De dez De vinte De cinquenta e de cem Mas eu disse cinquenta e de cem Eu não tenho Quem tem para me emprestar aí? Aí cheguei ali na gola E falei, pessoal Alguém tem Essas foram no cartão, né? Aí cheguei ali e perguntei Pessoal Eu até tinha uma nota de cinquenta reais Na minha carteira Mas ontem na programação A programação que teve ontem Que até hoje Não achei minha carteira Que tinha cinquentão Até isso saiu, né? Mas ele usou de Você tem uma nota aí De cinquenta aí? Ah, vai se devolver Tá vendo? Se devolver tudo bem Não, mas eu acho Que não vai precisar não Através dessas quatro notas Que eu tenho aqui Os nossos amigos Todos vão entender Ele fez a comparação É o seguinte Nós temos um desenho De cada nota Não tem? Uma figura, né? Ilustrativa E essa figura Ela tem o seu significado E tem o seu nome também Porém na nota de Na nota de dois reais O que é que nós temos Na nota de dois reais? Hã? É a tataruga, né? E aí esse grande pregador Falou bem o seguinte Você quer vir na casa de Deus E trazer sua bênção Como uma tataruga? Ninguém quer, né? Muito pouco Muito devagar E outras palavras Aqui diziam o seguinte Tataruga não Não dá leite, não Tem que trazer muita bênção Né? Aí ele Esse grande pregador Diz o seguinte Então é o seguinte Vamos mudar E aí ele perguntou o seguinte E na nota de cinco reais O que é que tem? Uma garça A garça gosta de Onde que a garça gosta de ficar? Nã? No banhado Na lama E ele perguntou Ele falou Você quer que sua vida Vive na lama? Trazendo bênção pra Deus Só de cinco reais? Né? E aí as pessoas falam Poxa É só isso que eu tenho, né? E aí ele vai falar pra mim Que a minha vida tá na lama Mas é isso Mas em outras palavras Ele quis dizer o seguinte Na casa de Deus Tem que trazer muita coisa Traga os seus bens Traga tudo que você tem Lembra que eu falei no começo Que ele era um grande pregador Do quê? Prosperidade Nós somos Nós vivemos A vida real De solidariedade De amar o próximo Palavra amiga Esperança Olha aí Acharam De cem reais Sem eu perguntar Se alguém quer Já levantaram Mas traz pra cá Não Tem que devolver ali Não Não é Muito bem Na nota de dez reais Não é sua, né? Vamos devolver O que que temos aqui Na nota de dez reais, gente? O papagaio E ele diz o seguinte Na nota de papagaio Já a nota de dez reais Possui um papagaio Uma arara Alguns conhecem por arara A arara Ela vive voando baixo E aí ele vai e fala o seguinte Crente não deve voar baixo Crente deve voar alto Como a águia E você traz a bênção pra Deus Só de dezão? Lembra que eu falei pra vocês Que ele era um Grande pregador de Prosperidade Antes de falar outra nota ali Que é de quanto? Vintão O que que você acha Que Deus quer em uma Amiga? Visita Deus quer o seu coração Ou você quer dezão aqui? Deus quer o seu coração Ou dezão? Foi o que eu falei no começo Deus quer o coração E aí Ele pulou pra outra nota E só vai crescendo, né? Prosperar é isso Começa do dois Cinco Dez E aí chegou no vintão Começou a melhorar, né? Vintão O que que o vintão tem? Opa Vinte reais tem um mico Aí Aí ele diz o seguinte Você vai ficar pagando mico Dentro da igreja? Olha aí Você vai ficar pagando mico Dentro da igreja E trazer de bênção Só vintão pra Deus? Sendo que a igreja é próspera A igreja tem que prosperar Tem que trazer muito Vintão é pouco Vai ficar pagando mico Vai ficar pagando mico aqui dentro? Isso não rola não, hein? Isso não Aqui é amor Aqui é paz Aqui não Mas como a prosperidade Ela sempre Quem tem Quem sempre tem Quer ter Cada vez Mais, né? Vamos pular pra nota De cinquenta reais Eu não tenho a nota De cinquenta reais Consegui ali a de cem Mas o que que tem Na nota de cinquenta reais? Uma onça Um tigre Onça até que é interessante É bonita, né? Quem não gosta De uma onça pintada? Uma onça é até legal Mas pensa bem A onça Ela Por mais que ela seja Por mais que a onça Seja bonita Interessante Ela está em extinção Né? Aí Você quer que a sua vida Cada dia Deixe de existir também? E aí Ele vai e fala Cinquenta reais é pouco Traz mais Porque senão A sua vida vai sumir Aos poucos E você não vai começar A perceber E aí chega Na desejada Que ninguém tem Que se procurar Aqui achamos uma Ou vocês tem mais E está escondendo E aí Essa aqui Ela é bonita Ela é bonita O que que tem aqui? Peixe Como que é o nome? Garopa Que lindo Teu nome é bonito E ele diz o seguinte Assim Ele diz o seguinte Na nota de cem Na nota de cem Ela tem um peixe E o peixe Simboliza o cristianismo Se que você quiser Muita bênção Para de trazer Tataruga Para de trazer O que mais? Hã? Papagaio Que traz pra cá Só peixe Que representa O cristianismo Traz pra cá Só nota de cem Aí você vai ver O que é a prosperidade Fiz essa ilustração Para vocês Para vocês entender Que o nosso Deus É o dono de tudo O nosso Deus É o dono da prata É o dono do ouro É o dono de tudo O nosso Deus É quem dá a comida O nosso Deus É quem dá A água Muito mais vale Do que o bem financeiro O dinheiro O fôlego da vida E nós encontramos Na Bíblia Uma mulher Vamos abrir a Bíblia Você sabe que Quem tem sede Tem que beber de quem? Da água Da vida E quem tem fome Tem que comer Do pão da vida E nós acabamos De escutar aqui E eu estava chegando Tudo aqui hoje É importante Mas o centro Tem que ser o que? É Cristo Pra chegar aqui Temos que beber Da água da vida Temos que comer Desse pão aqui Que é a palavra de Deus Aí As outras coisas Queridos amigos Que estão aqui hoje Confia em mim Confia em mim As outras coisas Vão acontecer Naturalmente As outras coisas Serão acrescentadas Exatamente A palavra de Deus E é isso que nós vamos Aprender agora Por isso que fala aí Primeiro reis 17 Verso 8 Olha que Interessantíssimo Essa história aqui O Senhor diz o seguinte Para Elias Dispunte Vai Aonde Sarepta Que pertence A Sidon E demora ali Onde Ordenei Olha aí Onde Ordenei Quem está ordenando aqui? Deus A uma mulher Viúva Que dê o que? O que? Sustento Na minha fala Comida Pergunto pra você Alguém já chegou Na sua casa Pedindo alguma coisa? Alguém já chegou Na tua casa Pedindo alguma coisa? Como foi a sua reação Com essa pessoa? Como que foi Essa reação Com a sua pessoa? Nós vamos falar Todos nós vamos falar Recebemos bem Amém E tem que ser isso mesmo Vamos pra história aqui Depois nós vamos comentar Um pouquinho mais Então Então ele se levantou E se foi A Sarepta Chegando a porta da cidade Estava ali uma mulher viúva Apanhando o que? Lenha Olha aqui Uma mulher viúva Apanhando lenha Como que você acha Que é essa mulher? Uma mulher que mora Num condomínio luxuoso? Será? Será que dá pra imaginar Que é uma Uma viúva Que mora Num condomínio De alto nível Que da casa dela Deve ter tantos ouros Muitas notas De cem reais Dá a entender Que não Dá a entender De uma humildade Tremenda aqui E E ela estava Apanhando lenha Ele A chamou Ele disse Traze-me Peço-te Uma vasilha de água Para eu beber Indo ela A buscá-la Ele o chamou E ele disse Mais uma coisa Ele pediu Traze-me também Um bocado De que? De pão Na tua mão Olha Coisa pouquinha Na tua mão E Porém Ela respondeu Tão certo Como vive o Senhor Teu Deus Nada tenho Cozido Tão certo Como vive o Senhor Teu Deus Não tenho Nada em casa Não tenho Nada em casa E aí Deixa eu achar aqui Muito bem Porém Ele respondeu Já falei isso aí Não tenho Nada em casa Há somente Um punhado De farinha Numa panela E um pouco De azeite Numa botija E veja aqui Apanhei Dois Covados E vou Preparar Esse resto De comida Para mim E para o meu filho Comê-lo Comê-lo E Morreremos Elias disse Calma Não temas Fique tranquila Além de eu vir Visitar sua casa Pedir Alimento para você Para saciar Minha fome Você ainda está Apavorada Calma Eu não vim aqui Eu não vim aqui Eu vim trazer paz Vim trazer esperança E ele fala E ela E continuou o seguinte Não temas Vai E faz o que disseste Mas primeiro Faze dele Para mim Um bolo Pequeno Faze dele Para mim Um bolo Pequeno E traz-me Traz-me Aqui fora Depois farás Para ti Mesmo E para o teu filho Porque assim Diz o Senhor Deus de Israel A farinha Da tua panela Não se acabará mais E o azeite Da tua botija Não faltará mais Até o dia Em que o Senhor Fizer Chover Sobre a terra Foi ela E fez Segundo a palavra De Elias Assim comeram Ele Ela E sua casa Muitos dias Da panela A farinha Não se acabou E da botija O azeite Não Faltou Segundo a palavra De quem Do Senhor Por intermédio De Elias Paro por aqui Volto a perguntar Muitas pessoas Já foram em sua casa Pedir alguma coisa E nós sabemos Que quando chega Alguém na nossa casa Pedindo Um pão Uma água Um suco Muitas vezes Nós não conhecemos Quem é Eu só queria dizer Para você amigo Nessa noite Aqui ó Que o personagem Central Da história Não é Elias O personagem Central Da história Não é Essa mulher O personagem Central Da história É você amigo E eu Eu queria perguntar Para você Quando alguém Chega na tua casa E pede para você Um alimento E muitas vezes Você pensa Duas vezes Assim Olha Eu até já ouvi Isso Que eu já arrecadei Muito alimento Na outra igreja Que eu frequentava E lá Eu já ouvi Muitas vezes Assim Que eu não tenho Muitas vezes Eu ouvi da pessoa Eu não tenho nem Para o meu filho Como que eu vou Te dar E eu tenho certeza Que com vocês Também deve Acontecer isso Principalmente Nessa época Onde as pessoas Estão muito sensíveis Nós estamos Em época de festa Nós estamos Chegando o Natal Nascimento de Jesus Final de ano E eu pergunto E eu pergunto para você Quem de você Ainda não pensou Que tem uma família Ou alguém necessitado Lá fora Que precisa de comida Ou precisam Tem muitas pessoas Aí fora Que estão precisando De uma palavra amiga Tem muitas pessoas Tem muitas pessoas Aí fora Que estão precisando Do arroz Mesmo Tem muitas pessoas Aí fora Que estão precisando De um abraço E muitas vezes Essas pessoas Chegam na nossa casa E nós não conseguimos Olhar Que o que tem Na minha casa É simplesmente Um pouquinho De farinha Na minha mão E esse pouquinho De farinha Na minha mão Para quem está Prestando fome Eu vou te falar o seguinte Faz o que? Um bolo É isso que nós Aprendemos ali agora Esse pouquinho De farinha É capaz De fazer um bolo Pergunto mais Alguém chegando Na tua casa Querendo Não só a farinha Você se dispôs A falar o seguinte Querido Hoje nós não podemos Falar tanto Para a pessoa Entrar dentro de casa Que a gente não conhece Por motivo de segurança Todos nós sabemos disso Mas pergunto Para vocês o seguinte Seria capaz De falar Olha eu tenho Só em casa Só um quilo De farinha Mas fica aí No teu cantinho Senta aí na varanda Debaixo da árvore Eu vou pegar Essa farinha Para você E vou preparar Um bolo Para você Será que nós Estamos com a mente Para isso Ultimamente Será que a nossa mente Está Está querendo trabalhar Nesse sentido Ou simplesmente Olha Está passando Na rua lá Ih Deixa eu fechar a porta Será que nunca aconteceu Comigo não Será que nunca aconteceu Isso com você não Será que quando começa Descer lá a rua Descer a rua Você começa a perceber E aí você começa A olhar com aquele olhar Às vezes nós Eu vou te falar Nós seres humanos Se não fosse Se não fosse o sangue Se não fosse Se não fosse a cruz Do calvário Se não fosse a palavra De Deus Nós estaríamos todos Nossa Destruídos Seriam poucos E aí Deus pergunta Para você Olha Foi na tua casa Uma pessoa Que eu mandei Eu mandei Na tua casa Porque nós estudamos Aqui na bíblia Que Jesus ordenou Que Elias fosse E muitas vezes Vão na nossa casa E eu vou dizer Pode ser um anjo E esse anjo Ele está querendo Sabe o que? Provar a sua fé Provar a minha fé Simplesmente Com um pouquinho De farinha Ou com um pouquinho De arroz Que tem na minha casa Ou simplesmente Um ovo frito Que eu gosto muito De ovo frito Eu gosto muito De ovo frito Eu só não como muito Ovo frito Durante a semana Porque a mulher Não deixa Mas ela sabe Até na marmita É frio Eu gosto E muitas pessoas Vão na nossa casa Querendo um prato De comida E nós somos capazes De fechar a porta Para essas pessoas E fechar a porta Muitas vezes Não é bater a porta É fechar o coração E eu queria dizer Para você Muitas vezes Nós fechamos o coração Para os anjos Muitas vezes Nós fechamos o coração Para uma pessoa Que Deus está mandando ir lá Mas com essa Viúva foi diferente Por isso que eu queria dizer Para você Que nós somos O personagem central Você é o personagem central Aqui hoje Nós queremos ser diferente Nós queremos ser Essa viúva aqui Onde recebeu bem O profeta E não fazer simplesmente O que Só o que me convém Muito mais Nós vivemos Em cima do ditado Que Quanto mais você dá Mais você? Mais você? Tem Mas você recebe Mas será que é isso mesmo? Porque eu vivo A minha vida Reclamando Que eu Eu não consigo Pagar minha luz Eu não consigo Pagar minha água No meu armário Não tem nada Por que eu não consigo nada? Sendo que a Bíblia fala A palavra de Deus Promete Ela certeza Para cada um de nós Que quanto mais eu faço bem Mais eu recebo E por que É o contrário Que a palavra de Deus Fala? Por que? Pergunto para você Será que nesse ano Nós agora Nós estamos no final de ano Será que nesse ano Não passou ninguém Na sua casa? Ou até mais Será que nesse ano Você não saiu Do seu acochego? Será que nesse ano Você não quis deixar Um pouco Do seu sofá A sua cama E foi E foi visitar Essas pessoas Não? Todos nós Precisamos Um dos outros Mas e a vontade Querido amigo Que está aqui Nessa noite E a vontade De fazer o bem Eu quero dizer o seguinte Vocês estão Numa igreja Aqui hoje Amigos Aonde Há quase um mês Pensaram no bem De todos Amém? E eu vou dizer mais Vou dizer mais Esse bem Não teria sentido Se você não estivesse aqui Tá? Você faz parte Dessa família É uma Ó Vou dizer uma coisa Para vocês aqui Vou dizer uma coisa Para vocês É uma obrigação Nossa Cuidar de vocês Sabia? Talvez você Talvez você não conhecia O Ademir Talvez você não conhecia A Nina Talvez você não conhecia Irmão Luiz Manuel Talvez você não conhecia Ninguém Mas hoje Hoje vocês vão conhecer Pessoas que vão ser Muito mais Muito mais Do que você pensa Que você vai ser daqui Pessoas Amiga de vocês Eu quero dizer Para vocês o seguinte Que talvez Talvez Esse momento Hoje É importante Para você Mas ele pode ser Questão de De 20 dias 30 dias Mas o que A palavra de Deus E a amizade Que você vai fazer Aqui hoje Entre amigos e irmãos Isso é para sempre É tão importante Na sua vida Que papai do céu Que você continua Venha mais Ele tem muito mais Para te dar Ele é a água da vida Pura, santa, saudável Que você beber Nunca mais você vai querer Desgrudar dele É isto E hoje ele te chama Com carinho Com amor Para desfrutar Desse Deus maravilhoso Personagem central Sabe Quando Quando a pessoa Se sente protagonista Personagem central É porque É uma pessoa Importante Na história Dessa mulher Eu estava estudando E eu comecei A perceber O quanto Ela foi Importante Para a vida Da sua família O quanto Ela foi importante Para a vida Da sua família Sabe por quê? Vamos terminar o texto Vamos terminar o texto Vocês vão entender comigo Olha o verso 17 Eu vou voltar No verso 16 Só para a gente Dar aquela continuidade Assim Da panela A farinha O que aconteceu? Não se acabou Não foi isto E da botija O azeite Não Não acabou Mais Nós estamos falando Aqui de milagres Nós estamos falando Nós estamos falando aqui De milagres Segunda palavra Do Senhor Por intermédio De Elias Depois disso Olha aí É aí que eu quero Que vocês entendem Depois disso Adoeceu O filho De quem? Da mulher Que nós estamos falando O filho dela Adoeceu Olha aí O filho dela Adoeceu E a doença Se agravou Tanto 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 O que aconteceu com ele? Morreu Eu queria dizer uma coisa Para você Quando Deus faz um milagre Na sua vida Na minha vida Deus não faz Só um pouquinho não Viu? Por isso que eu falei Para você Você vai voltar Mais vezes aqui Você vai voltar Mais vezes aqui Deus não vai fazer Só um milagrinho Pequeno na sua vida Hoje não Queridos irmãos Aí atrás Às vezes eu olho Muito aqui para frente Esqueço dos irmãos Aí atrás Deus não vai fazer Um milagrinho Pequenininho Na sua vida Hoje não É pequeno Grande É muito grande Mas não é milagre De cinco reais Que vai aumentando De dez De vinte Não quero dinheiro Aqui não Milagre que Deus faz É milagre de vida E nós vamos aprender Aqui que Deus fez Milagre de vida Transformação E aí diz o seguinte A doença se agravou E morreu Então disse Ela a Elias Que fiz eu Ó homem de Deus Vieste a mim Para trazeres A memória A minha iniquidade E matares O meu filho Ele disse Não Não é isto Me dá-me aqui Dá-me o seu filho Ele falou Dá-me o teu filho Tomou-os Dos braços dela E o levou Para cima Entendo eu Apartamento Vamos imaginar Um apartamento Está lá embaixo Na sala E levou ela Para a parte de cima Para os quartos Mas na parte de cima Era sótel Olha Que maravilha Que maravilha Onde ele mesmo Se hospedava E o deitou Em sua cama E aí Ele clamou O senhor E disse Ó senhor Meu Deus Também Até a esta viúva Com quem me hospede Afligiste Matando-lhe o filho Estendendo-se Três vezes Sobre o menino Clamou O senhor E disse De novo Ó senhor Meu Deus Rogo-te Que faça Que a alma Deste menino Torna a entrar nele E eu queria dizer Para vocês Esse menino Voltou A viver ou não? Por quê? Sabe por quê Queridos? Esse menino Voltou a viver? Eu falei Deus quando ele faz Um milagre na nossa vida Ele não faz pouquinho não Ele faz é muito Ele voltou Esse menino Voltou a viver Porque essa mulher A mãe Ela foi obediente A Deus Sem saber Quem ia na casa dela Ela foi obediente A Deus Ela deu pão A quem ali estava E sabe Esse é um verdadeiro conhecimento De quem dá Se recebe Ela deu E agora Ela Recebeu Por outro lado Podemos dizer Que ela não ia receber A vida do filho devoto Se ela não obedecesse a Deus E a nossa vida É assim Se nós não obedecemos A Deus Deus também não é obrigado A ficar Mas ele é de amor Deus é amor Deus é amor E eu vou dizer Quanto mais pisamos em Deus Mais Deus nos ama Pega por aí Que quanto mais pisamos em Deus Deus mais nos odeia Não é não Não é Aquela cruz ali É amor E aqui ela mostra Mais uma vez Aqui O Senhor atendeu A voz de Elias 22 E a alma do menino Tornou-o a entrar nele E Reviveu Elias tomou O menino E o trouxe do quarto A casa E o deu A sua mãe E lhe disse Vê Teu filho Vive Então a mulher Disse a Elias Nisto Conheço agora Que tu és Homem de quem? Homem de Deus E que a palavra do Senhor Na tua boca É o que? Muitas vezes Nós hospedamos anjos Em nossa casa Muitas vezes Nós hospedamos anjos E nem sabemos E ele chega na nossa casa Só pra saber Como que está a nossa vida E muitas vezes Também nós ignoramos Anjos Sabe? Na palavra de Deus Anjos Pra Deus É nós Nós somos os anjos Que vivemos aqui na terra Que Deus quer Nós somos os anjos Que temos Pecados Falhos Pra Deus nós somos os anjos Mesmo com defeitos Mesmo passando por dificuldade Mesmo em desespero Mesmo com problema na família Mas pra Deus Nós somos os anjos E ele quer cuidar De cada um de nós Queria que Deus fosse pra você Tudo na sua vida Nessa noite Que esse momento Que você vai passar aqui Não seja simplesmente Só hoje Mas que Deus Faça a diferença Na sua vida O ano que vem Seria muito bom Que você reconhecesse Que o milagre de Deus Não é pouco É muito Que a transformação Que Deus faz Na nossa vida Ela é grande Ela não é pouca Basta Você e eu Basta nós querermos Que a palavra de Deus Possa fazer morada Em nossos corações Que o pão da vida Seja a palavra de Deus Em nossa vida Amém Obrigado Papai do Céu Porque o Senhor É o Deus Todo-Poderoso Um Deus O Pai Que cura As nossas feridas Tira toda mágoa Todo rancor Obrigado O Pai Porque Tu és O pão da vida Através da Tua Verdade Na nossa casa Nada falta Não falta O alimento Não falta A paz Não falta O emprego Porque o Senhor É um Deus Que tudo pode E é dono de tudo Queremos deixar Essa mesma confiança Aos nossos amigos Que aqui estão Que eles acreditam Confiam cada vez mais Nesse Deus Que as enfermidades Dos lares Que as tristezas Dos lares Possam ser todas Saídas E que lá Possa reinar A pura paz De aíros Ao Pai Um final de ano Diferente Um final de ano Onde o pão material É de tamanho Importância Para muitos Ou para todos Mas o pão espiritual É muito mais O pão espiritual É viver uma vida Diferente Contigo Nossos pensamentos Quando entraram aqui Era um Agora vão sair Diferentes Porque é o pão da vida Que vai transformar Nossos corações Em nome de Jesus Amém Amém Amém